Música É como se o amor fosse que o risco E se no teu prazer funciona Música 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 De um baileu no desquediço Eu sei que te adoro demais De um meu Eu prefiro mal cantar meu coração Eu sei que você me saiu Acho que você me encheu E quando você sair Me garante que me encheu Eu sei que você me encheu Eu sei que você me encheu Eu sei que você me encheu Eu sei que te adoro Eu sei que você me encheu 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 Eu sei que você me encheu